E a entrega de fertilizantes no Brasil durante o mês de outubro de 2017 totalizou 3.998.000 toneladas de acordo com a ANDA, a Agência Nacional de Defensivos Agrícolas. Vamos saber agora como é que está no comparativo com o mês passado, setembro. Setembro para outubro teve uma ligeira redução, mas é um outubro bem melhor do que outubro de 2016 em termos de entrega. Olha só, outubro de 2017, 3.998.000 toneladas de fertilizantes foram entregues no país. Em setembro, 4.230.000 toneladas. Portanto, outubro 5,5% abaixo do mês de setembro. Por outro lado, os dados de outubro são 8,1% superiores ao mesmo mês no ano passado, com 3.660.000 toneladas. Outubro de 2017, deixa para trás, fica com um volume bastante elevado quando comparado com outubro do ano de 2016. Um outro dado importante é em relação ao acumulado do ano, entre janeiro e outubro de 2017, que é 2,2% superior ao mesmo período de 2016. Veja só conosco, trazendo aqui os dados em relação à movimentação anual. 2016 totalizou 28.160.000 toneladas de fertilizantes entregues no país. E 2017 chega a 28.890.000 toneladas, 2,2% superior ao ano passado.